Vou falar pra vocês qual a diferença desses dois nikes Tá vendo o nike amarelo? Esse nike amarelo não é o nike pra andar de skate, mano É o nike pra dar uma banda sem botar no skate Salve, maroteis! Estamos aqui para mais um vídeo E o vídeo de hoje vai ser o que? Evolução, rapaziada! Isso mesmo, evolução, mano A gente tá lá na pista e a gente vai mostrar aí Como é que tá o nosso rolê de skate, mano Nesse tempo parado, né, mano De quarentena aí, que a gente não tá indo na pista A gente tá respeitando todas as normas Estamos ficando em casa E aconselho a quem tá assistindo agora, se puder Ficar em casa também, mano Eu sei que o nosso canal de skate é de incentivar Né, Gabriel? O pessoal andar de skate Mas no momento, mano Não é momento de andar de skate É momento de ficar em casa, cara Por causa que tá aí a segunda onda Do vírus, né, mano Então é importante que o pessoal fique em casa Pra não se espalhar cada vez mais Porque essa segunda onda vai vir muito pior Do que a primeira, né, mano Como, não sei se vocês estão acompanhando aí Mas tá bem pesado A gente até ficou sem andar de skate, né, ô, Gabriel? Ficou sem andar, mano Quanto tempo sem andar? Mano, a gente tá uns 4 meses sem andar, né? Vai fazer 4 meses, mano Já que a gente tá sem andar A gente tá respeitando Tá ficando em casa O último vídeo vocês viram que foi Skate 3 Se vocês gostaram do vídeo Clique no card aí, mano Bora conferir O vídeo tá muito da hora, mano Vale muito a pena conferir E rapaziada Já deixa o like aí embaixo Comenta, mano, o que você tá achando Que esse vídeo vai ser muito massa, mano Muito irado Não é? É Vamos ver o que vai sair, né, mano Vamos ver o que vai sair aí E é isso Tomara que a pista esteja vazia, né, mano Como sempre Pra gente poder andar lá Porque quanto mais pessoa Pior fica, né, mano A situação, né O vírus O vírus tá aí, mano Tem que se cuidar Então rapaziada Daqui a pouco a gente tá chegando na pista E a gente vai gravar As trickzinhas que a gente tá mandando Vamos tentar o flip, né O Gabriel já tá mandando o flipzinho alto Então é isso Acompanha o vídeo aí Logo mais tamo na pista Rapaziada Vista vazia, né, Gabriel Olha só nós Só nós, né, ó Só nós Agora vai Vamos Aqui vocês vão ver Nossa evolução hoje, né Eu tô de videomaker, né, mano Rapaziada, olha aí, ó Beleza está nas redes sociais, mano Não entendi isso aqui, né, mano Mas vamos deixar registrado Maior de 1968 Presente Não sei o que que é Não sei o que significa, né, Gabriel Eu não sei Sorria Aqui também botaram um bagulho aqui Sorria O riso Um enfrentamento ao político Tá ligado? Ó Isso aqui é verídico, mano Fizeram um desenho da hora ali também, mano A pista mudou, né A gente ficou um tempão sem vir aqui A pista mudou tudo Mudou o ambiente Mas mesmo assim, mano Se vocês pararem pra perceber A pista tá precisando de uma reforma, né E agora eu quero até falar um negócio, ó Olha ali, ó Ficou só o lugar onde era o corrimão Que a prefeitura levou o corrimão E não trouxe de volta Tá ligado? Agora eu vou até virar a câmera pra mim Né, rapaziada? Aqui, ó Tá eu e o Gabriel aqui, ó Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano Eu vou ter que falar, né, cara É muito fácil, mano Vereador vir aqui na pista de skate E falar aqui do esporte Falar que incentiva o esporte Falar que não sei o que Que vai melhorar E aí a pessoa é eleita, mano E simplesmente não faz P*** nenhuma, mano Não é verdade, ô Gabriel? Ela usa a pista de skate Como instrumento, né Pra ganhar voto, né, mano E na hora da verdade Na hora de fazer uma reforma Na pista Que essa pista aqui já faz tempo Que foi construída E nunca foi feita reforma Na hora de fazer uma reforma De verdade, mano Cadê? Os vereador que vem aqui Fazer videozinho aqui na pista de skate Cadê o prefeito Que vem fazer vídeo Aqui na pista de skate, mano Não, cara Daí é muita Cara de palma, né, mano Vou até parar de falar isso E já vamos direto pro vídeo aí Porque é o que importa, né, mano É isso aí, rapaziada Então confere esse vídeo Que vai ficar muito da hora Tenho certeza E se você gostar, mano Não se esqueça Compartilha esse vídeo Que vai fortalecer muito O canal mesmo E é isso aí Então vamos que vamos Dá aquela aquecidinha, né, mano Essa linhazinha é bom, né Tem que ter, né, mano Aí, rapaziada O aquecimento, né, mano Daquela aquecida na perna Já que faz tempo Que a gente não anda, né É importante Vai começar maisando o que, ó Vai começar maisando o que Vamos ver aí o que sai, né, mano Vou ficar melhor Algumas na pirâmide Pessoal, vamos ver o que vai sair Então vamos, então O pessoal pediu o flipzinho, mano É, né Rapaziada, sabe que eu fiquei Três meses sem andar, mano Quem fica três meses sem andar É foda Reviver o que era antes, né Voltar a andar certinho Mas vamos tentar E lembrando, rapaziada O link do nosso site tá aqui No primeiro link da descrição Entra lá que o site vai estar Em Black Friday, mano Não perca, mano Vai estar com os descontos Muito da hora Que vale a pena conferir Entra lá Dá um cheque Que tá muito barato, mano E você vai gostar do produto Então vamos nessa Rapaziada, a chuvinha pegou, né, Gabriel? Pegou, mano Tava tentando a linhazinha Começou a chover, mano Não deu nem tempo Olha aí, ó Olha aí Vamos esperar aqui um pouco E ver se passa, mano Vamos esperar que o chuvinha vai passar aí Pra voltar a gravação, né, Gabriel? É isso aí Graças a Deus parou de chover, né, mano? Agora vamos voltar com as linhazinhas, mano E vamos ver se vai sair as linhas aí Lembrando, rapaziada Tá chupiscando bem fraquinho, mano Mas eu acho que vai dar tempo De nós finalizar a nossa linha Então vamos lá, Gabriel Vamos lá, Gabriel Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau. Que tombão aí. Primeiro tombo, depois de três meses, cara. Porra. Com a barriga direto no chão. Espancou a pirâmide. Espancou a pirâmide. Espancou a pirâmide. Segundo tombo. Espancou a pirâmide. Esquei těiši, né, men? Vamos lá. Para finalizar a linha, vou mandar um fake frontside flip aqui na pirâmide, três meses sem andar, estou morto, já estou caçando muito rápido, estou um pouco gripado também, mas vamos lá, vamos ver se sai. Aêêêêê! Finalizando com chave de ouro? Mano, depois de três meses sem andar, pensei que eu não ia acertar mais o fake frontside flip, consegui acertar, estou feliz. Mano, antes de finalizar o vídeo, eu quero falar para vocês qual a diferença desses dois Nike. Está vendo o Nike amarelo? Esse Nike amarelo não é o Nike para andar de skate, é o Nike para dar uma banda sem botar no skate. E esse aqui, esse preto aqui, esse aqui é o tênis do skate, por que o tênis do skate? Como vocês podem ver, o Gabriel deu vários flips, ele gastou, 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 mas não rasgou. Esse aqui eu mandei bem antes, mano. É, mas acho que vários tricks, né? Então, mano, ó, se vocês vão conseguir ver, vou dar um zoom ali para vocês verem, ó. Não rasgou, mano, não fez nada, ele mandava variar o flip, flip, tentou um monte de vez o flip. E, mano, sem botar, mano, que tipo, se passar um panozinho ali, molhadinho, meio úmido, mano, passar uma esponjinha, já sai aquela manchinha ali na hora, mano. É, botar aquele negocinho também que vai no tênis, já fica top. Esse aqui não, mano, esse aqui já rasgou, ó. Ó, eu só de um flip, dois, rasgou, mano. Vem aonde na costura aqui, ó. Então, esse tênis aqui não é muito apropriado para o skate, porque ele rasga muito rápido. Então, se quando você for comprar um tênis que você queira colocar no skate, compra um Nike assim de camurça, que é bem melhor do que esse. Fica a dica aí, rapaziada. Experiência de quem está usando, né, Gabriel? É isso aí. Então, esse foi o vídeo, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Se você gostou, mano, não se esqueça, rapaziada, deixa o seu like, mano. Deixa o seu like, se inscreve no canal também, ativa o sininho. É muito importante. Então, você está recebendo as notificações e já vindo aqui no vídeo, já começando. E para dar aquela fortalecida aí no canal, mano. E lembrando, rapaziada, site em Black Friday, mano. Link aqui na descrição, corre lá e fica, ó, camisetinha aqui, ó, humildade à base de tudo. E aqui... Para mim, quem é da de Black, cai esse tempinho atrás. É, cai esse tempinho atrás aí, mano, ó, mostra ele de novo. Esse tempinho atrás ali, ó, do Black High, junto com o Rick, uma parceria bem da hora, mano. Ficou esse tempo foda pra caramba, né, Gabriel? Ficou foda demais, rapaziada. Vai lá com o Rick, que o produto tá muito da hora, mano. E vale muito a pena mesmo, rapaziada. Então, até o próximo vídeo, marotei, chão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho